Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais, hoje a equipe do Diário do Iguaçu está na cidade de São José do Cedro e estamos com o prefeito então do município, João Luiz de Andrade, que nos atendeu aqui então no seu gabinete. Prefeito, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista. No mês de julho então, de 27 a 30 de julho, será realizada a Expo Cedro. O que a administração municipal, a secretaria e também os parceiros estão preparando então para a população de São José do Cedro e também os visitantes da região para essa data especial ao município? Bom dia aos ouvintes, às pessoas do Cedrense, ao Jornal do Iguaçu, o Diário do Iguaçu que veio aqui hoje nos prestigiar e nos também divulgar praticamente a nossa feira, a Expo Cedro, que é uma grande feira. Não aconteceu nos anos anteriores por causa da pandemia, a gente ficou trabalhando para chegar nesse momento agora e fazer uma grande feira, fomentar o comércio e a indústria local, assim como toda a região. A nossa feira é divulgada praticamente no sul do Brasil, é uma das grandes feiras que acontecem no extremo oeste e a gente trabalhou com a Secretaria dos Comércios, com a Kelly, com o vice-prefeito, com toda a equipe da prefeitura para fazer esse ano uma grande feira. Essa feira que a gente já era trabalhado antes, mas devido à pandemia, à própria situação econômica, eleição a nível estadual e federal, a gente não pôde realizar o ano passado. Então agora a gente está fazendo essa feira com o empenho de toda a sociedade, com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores, com os secretários da Agricultura, dos Comércios, volto a repetir, a CDL, a CISC, aos patrocinadores, ao Donto Top, ao Cicobi, ao Cicred, a Tec, ao Cressol. Todas essas redes bancárias nos estamos ajudando. Então acho que estamos preparando o parque, é difícil de fazer porque é muito grande a infraestrutura e a gente não tem também uma equipe que trata só do parque. A gente tem uma equipe do DMR, uma equipe da agricultura que agora intensifica os trabalhos para deixar tudo, para chegar o dia da feira, dia 27, 28, 29 e 30 de julho, para que a comunidade cedrense volte a ter aquele momento de lazer também, porque não é só de trabalho que vive a sociedade, também tem que oferecer à sociedade e ao poder público oferecer um momento de descontração para os munícipes. E toda a região espera, ansiosa pela feira, os grandes shows também que vai ter, a gente também trabalhou aí com a ProShow e buscamos parceria fora do Estado de Santa Catarina, mas a ProShow foi que venceu a licitação e hoje estamos aí com praticamente toda a equipe da prefeitura voltada aos trabalhos do parque Baudini Schneider para fazer uma grande feira de 2023. Prefeito, já fazendo uma relação com o perfil do município, quais serão os principais destaques da feira no que se refere à agropecuária, ao comércio e também à indústria? Vai ter uma exposição de gado, um ranqueado gado leiteiro, vai ter uma pequena exposição de gado de corte e o comércio local, nosso comércio que carece de um espaço para oferecer, mostrar para a sociedade, para a grande região o que o sede produz, tanto na indústria e no comércio. A nossa indústria local também vai ter vários estandes lá, então vai ser exposto a máquinas, a móveis, o comércio, volto a repetir, o comércio local, porque o que acontece? Não é para vender às vezes na feira, os grandes negócios saem opós, você vai tratar com pessoas de fora, vai ver a sociedade em si, vai ver o que nós temos no sede. A maioria às vezes não sabe que nós temos uma fábrica de móveis, que nós produzimos móveis que vai para fora do Brasil, nós produzimos móveis que vai para a região nordeste, para a região norte, e é feito aqui. Muitas pessoas não sabem isso. A gente quer que as pessoas do sede saibam o que se produz também aqui no sede. O nosso gado, a nossa bacia leiteira é muito forte na região, o nosso município é um dos principais municípios que produz a grande bacia leiteira do extremo oeste, sede, está inserida nessa bacia. Tudo isso a sociedade vai ver nessa feira, que vai ser, não tenho dúvida, uma das maiores da região e com certeza a melhor feira que o Sérgio já teve. Prefeito, para os moradores e também os visitantes de toda a região, que tem interesse em participar e fazer parte dessa grande festa, qual o recado que o senhor passa? Olha, nós queremos convidar não só o povo cedrense, a sociedade, a grande região do extremo oeste Santa Catarina, que participe, nos prestigie. Sede tem muito a mostrar. A mostrar para a grande região. Volto a repetir, do oeste Santa Catarina, do oeste do Paraná, do oeste do Gaúcho, a maioria das pessoas passam por Sede. Só passam. Vejam, cheguem, nos prestigiem, vejam o que Sede tem de potencial. Essa feira vai mostrar o que temos de bom em São José do Sete. Não só de bom. E volto a repetir, aquele momento de descontração para toda a sociedade cedrense vai ser esses quatro dias de feira, com certeza, aquilo que a sociedade pediu e o que a administração está fazendo pelo povo cedrense. Muito obrigado, prefeito João Luiz de Andrade, por essa entrevista e sucesso, então, nessa empreitada aí de organização da feira. Nós que agradecemos e pedindo assim, volto a pedir. A organização só depende também dessa divulgação. Muitas coisas acontecem graças à divulgação. Os meios de comunicação, como vocês estão fazendo hoje aqui, é que levam o nome do município e a sociedade só tende a ganhar. Eu acho que parceiros, jornais, rádios, são as pessoas que levam, de fato, as coisas para os mais longínquos lugares e convidam as pessoas para participar. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui no município. Estamos aqui com a secretária de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do município de São José do Cedro, Kelly Figueiró. Secretária, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista. Com relação à Expo Cedro, o que a administração municipal, a secretaria e também os parceiros estão preparando e quais são as novidades para essa edição da feira. Olá, Gabriel. Também nossos internautas. A feira acontece de 27 a 30 de julho. Então, Gabriel, é uma feira bem ampla, mais 150 espaços, mais de 110 empresas. Esgotamos os espaços nos primeiros dias. Então, é uma feira que vai ter atrativos desde shows nacionais, palestras, seminários e uma expectativa de feira arranqueada. Então, é um evento que reúne o comércio, a indústria, os prestadores de serviço e também, do mesmo modo, é o setor agropecuário. Nosso objetivo, inclusive, é trazer o público regional para prestigiar os shows nacionais e também atrações locais. A gente vai querer valorizar também as pessoas que atuam no nosso município, artistas locais, a parte de lazer. A gente sabe que essa feira vai ter muitos representantes do município porque a gente abriu o período de inscrição e nos primeiros dias já havia gente aí na madrugada para buscar os espaços. Então, eles se esgotaram com bastante rapidez e sobrou pouco espaço para o pessoal de fora. Então, tem o lado bom, que São José do Cedro vai estar em peso, mas nem todo mundo de fora que queria o espaço conseguiu. Mas, quem estiver, então, visitando o Cedro vai ver as potencialidades da região nos mais diversos segmentos. A nossa programação, ela inicia, então, no dia 27 de julho. Aqui em São José do Cedro é aniversário do município, é feriado municipal. A gente optou, então, em expandir, em ampliar nessa vez. A abertura, ela está prevista para as 19 horas e tem um show nacional. São dois shows nesse dia. Nós temos Janaina Joy e Guilherme Benuto. Na sexta-feira, a gente optou, então, por uma programação eclética. Tem pop rock também. Nós teremos Tira e Grito, a banda gaúcha Nenhum de Nós e também uma dupla de sertaneja universitário, que é o João Bosque e Gabriel. Do mesmo modo, no sábado, a gente sabe que vem um público amplo, porque sábado é um dia de lazer. A gente também quis variar, então, a gente optou por um tradicionalista, o Carlos Magrão, e uma dupla sertaneja também, que é Jad e Jadson, que também estarão em São José do Cedro. Já no domingo, que a gente tem uma expectativa de um público grande de toda a região, a gente fez uma atração gratuita. É o dia, então, que vai ter atrações infantis, atração gospel pela primeira vez, então, nós teremos um grupo. Então, várias igrejas, várias congregações religiosas estão se mobilizando para vir até São José do Cedro. Geração Fiel é o grupo que estará aqui. E temos ainda o show de Gino e Gino, também gratuito. Então, a gente sabe que o público já está se mobilizando, os ingressos já estão à venda, Gabriel, e a gente sabe que vai ser um sucesso pela adesão. A gente depende sempre do clima nesse período, é final do mês de julho, é inverno. Ainda assim, como todo mundo está mobilizado, os expositores já estão organizando o seu estoque, a sua decoração do espaço, e a prefeitura, a comissão, vem se organizando através das licitações. A gente já falava em off antes, é bastante coisa que fica nos bastidores. Nós precisamos licitar a segurança, a limpeza, a parte da decoração também, as estruturas dos estandes. Então, o pessoal que está de fora nem sempre vê, mas é muita coisa que tem nos bastidores, para tudo estar adequado, ter o lazer e também ter a segurança nesses dias. E ainda no Parque de Exposições, precisamos de melhorias. A gente está ampliando, fazendo reforma nesse local, falando com a PRF, também com a empresa Torque, que executa uma melhoria na pavimentação. Aqui em São José do Cedro, o Parque de Exposições, a Campeira, o Parque Baldwin Schneider, ele fica à margem da BR-163. Vocês da região que nos acompanham sabem que é uma obra federal aí, então a rodovia passa por intervenções e a gente quer que esteja adequado esse espaço também para não gerar nenhum empecilho no trânsito. E há uma expectativa de público, que vocês trabalham com a expectativa, quantas pessoas devem passar pelo parque da feira e economicamente falando, quanto a feira deve movimentar em negócios e também em vendas? É, Gabriel, estimativa aí de público, a gente tem pelo menos 10 mil pessoas ao dia. Então finalizar com cerca de 40, 50 mil pessoas. Na parte de movimentação varia bastante porque os negócios também variam de um ano para o outro. Às vezes uma empresa que estava aí, que é de inteligência, fatura muito e talvez não esteja nesse ano ou vice-versa, tem empresas menores, nós temos também os artesãos que vão estar vendendo e muita gente que não vai para vender, vai para expor, para fazer uma exposição, para demonstrar seu produto, seu serviço. Temos universidades, cursos que estarão presentes, empresas de engenharia que não vão vender no dia produtos, mas vão fazer negócios futuros. Mas a gente já programa logo após a Exposedro uma reunião de avaliação com os expositores, que aí sim cada um possa levar seu número de movimentação. Eles também fazem a compilação de dados de quem eles receberam de visitantes e também fazem essa perspectiva estimativa de negócios fechados e negócios futuros. De qualquer modo, a gente sabe que essa vitrine, ela já é, já possibilita, já possibilita então que a empresa tenha ganho só de estar na Exposedro. E o público do mesmo modo, como pode visitar, comprar com valor mais acessível, ver promoções, ver novidades e ainda ter essa parte de lazer. Pode participar de palestras, seminários da agricultura, pode ver a parte agrícola, pequenos animais teremos expostos. E nessa semana a gente está buscando ainda a parte dos atrativos, parcerias com parques infláveis, parques também metálicos e ver o que é possível para que todos os públicos tenham um agrado, sejam apreciados também. A criança, o jovem, o adulto, o idoso, a gente pensou numa programação artística e cultural, já com base em todos os segmentos da sociedade. Para nós fecharmos então, secretário, e para o público aí que ficou curioso para visitar a Expo Cedro 2023, os moradores aqui de São José do Cedro e também da região, qual o recado que tu passa? A gente já pede que o pessoal se organize, são quatro dias, então cada um já pode ver a atração aí do seu agrado para poder ir. Os ingressos já estão à venda desde essa semana, a gente ampliou pontos de vendas aqui na nossa micro região, em São José do Cedro, Guarujá do Sul, Princesa, Palma Sola, Anchieta, Dionísio Serqueira, Guaraceaba, teremos pontos de venda de ingressos. Vocês aí de Chapecó e Grande Região Oeste também têm através do site, a gente também está postando nossas redes sociais, temos as páginas da Expo Cedro, sorteio de ingressos, então se organizem. De 27 a 30 de julho, em São José do Cedro, diversas atrações para todos os públicos. Muito obrigado, então, secretária, por essa entrevista e sucesso na organização deste importante evento aqui para a região. Obrigada também ao Diário do Iguaçu, da Ionline e pela cobertura, a gente sabe que a imprensa acaba ampliando também essa divulgação, a gente sabe que muitos de vocês vão ficar sabendo que tem a feira agora devido também à entrevista e são todos convidados para vir até o município e todos muito bem-vindos. Obrigada. Mais uma vez, então, é a secretária, Kelly Figueiró, secretária de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do município de São José do Cedro. Logo voltaremos com mais convidados especiais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto